É hoje, meu chuchu galê, que eu vou conquistar o seu coração Vou roubar o seu coração e vou botar no meu coração A coisinha fofinha, estou apaixonado por você E vim desta canção para cantar somente para você Meu bem, meu bem, tá tudo bem Hoje de noite eu quero ser o seu neném Tá tudo bem, meu bem, meu bem Tá tudo bem, meu bem, meu bem A noite toda você vai ser meu neném Opa! Quero jogar fraldinha Oi, oi! Quero chupar bebê da Oi, oi! Quero fazer pompom, quero fazer pompom Que é muito bom Porque é pompom Pompom é bom É bom É bom demais Demais Te deixa calmo, vem feliz, te deixe em paz Pompom é bom É bom É bom demais É bom demais Te deixa calmo, vem feliz, te deixe em paz Pompom é bom, é bom demais Meu bem, meu bem Tá tudo bem Hoje de noite eu quero ser o seu neném Tá tudo bem Meu bem, meu bem Tá tudo bem Ai, meu bemzinho A noite toda você vai ser meu neném Quero trocar fraldinha Quero xipar penteca Quero fazer pompom, quero fazer pompom Que é muito bom Porque é pompom Pompom é bom É bom É bom demais Me deixa calmo, bem feliz e destipar Pompom é bom É bom É bom demais Demais Me deixa calmo, bem feliz e destipar Meu bem, meu bem Tá tudo bem Tá tudo bem, meu bem Tá tudo bem Hoje de noite eu quero ser o seu neném Tá tudo bem Tá tudo bem A noite toda você vai ser meu neném Oh, meu bem, meu bem Tá tudo bem Tá tudo bem Hoje de noite eu quero ser o seu neném Tá tudo bem Ainda bem Tá tudo bem Até que enfim A noite toda você vai ser meu neném Faz popô, meu bem Ui, ui Aí, gente fina Entra na minha que hoje vai ser bacana Aí, gatinha Se prepara Porque hoje vai ser chocante É, baby Fim de semana se aproxima E não vejo a hora de encontrar aquela mina A gente transou pelo telefone Muito papapá PPGT Mãe na mão Mas eu nem sei o seu nome Só sei que é uma tremenda gata Conversa vai Conversa vem Chega no bairro e ela também Um choppinho Faço ela um carinho e dou um tremendo beijinho E a gente sai fora porque o melhor vem agora Chegamos no local, nada mal O som é de arrepiar Mas o pessoal ainda tá frio e o salão tá vazio Alô, rapaziada, vem na minha que tá pitando um break Vem dançar comigo, break is back É o break, é o break Vem dançar comigo, break is back 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 A festa vai entrando noite adentro Pintou o clima de logo e a gente dá um tempo Beijinho, abracinho, coisa e tal Até que de repente toca um break Aí já é A gente entra no salão e inflama a galera Eu tô na dela, ela tá na minha, tô na minha, ela tá na dela Ela parece uma cobra e na festa é a rainha E quem é o rei? Quem? 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 Adivinhão, sou eu, certinho, malade E assim a gente vai a noite toda E como diz a Rita, o resto que se exploda, camarada Vem dançar comigo, break is bad 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 Oi, gente boa, oi, gente boa, toca mais um break aí, gente fina. O quê? São quatro da matina? Alô, galera, que tal a gente arrumar uma mina pro discotecário? Eletro numa de solitário. Aí, cidadão, tá chegando o avião, é só pra você, hein? Agora manda o sol. Ê, ê, valeu, é isso aí, gente fina. Agora todo mundo comigo. Não vamos deixar o sol parar, vamos dançar e cantar. Dançar e cantar o quê? O quê? O break, o break, o break certo, galera. Vem dançar comigo, break is fair. É o break, é o break. Vem dançar comigo, break is fair. É o break, é o break. Vem dançar comigo, break is fair. É! Ô, 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 ô. Vem comer! Vem comer!